Hora de alimentar os meus baby Faz aquela bagunça né Mas eu dou Ração de fundo amigos Muitos perguntam qual é o tipo de alimento que eles comem Eu dou a ração No tricom fundo tá E dou também a superfície Mas eu tenho peixes aqui Que só comem vivo Então A adaptação as vezes pra ração demora um pouco Esse daqui Gosto de caçar Mas eu vou comprar uma pinça Pra alimentar ele na boca Com um filézinho Né Ali ó Infelizmente eu vou ter que Eu ia montar uma estrutura Mas não vou poder mais Pra fazer Um espaço só Pros peixes A vida faz umas coisas com a gente Eu não vou poder mais Faz uns Meses que eu não faço uma limpeza de fundo Tá amigos Muitos meses Por isso tem essa poeirada aí Mas eu vou fazer É Necessário fazer Com 15 dias Pelo menos 20 dias Mas eu tenho meses Que não faço Como o substrato é preto Não aparenta tanta sujeira Ó Mas tá bem sujo Tá Então quando eles dão aquela arrancada Sem querer Levanta muita poeira Então muita Muita sujeira mesmo Ó Olha aí Muito top Né Ó A observação dos hábitos alimentares É muito interessante Essa bomba que eu uso É uma Ciontech 12 mil Você dá um Pausa nela Ela fica 10 minutos Desligada Pra que os peixes Se alimentem Como a ração é de fundo Geralmente eu não Não desligo Mas hoje eu desliguei Né Pra tirar o Ruído da Água E Falo pra vocês É interessante vocês entrarem Nesse hobby Que é algo Que te traz um equilíbrio Espiritual Mental E Quando você tá Ansioso Estressado Você vem lidar com os peixes As coisas Começam a fazer novas Organizações na sua cabeça E você ter um foco Diferenciado É muito importante Né Ó Esse peixe é formidável Vieram tão pequenininhos E hoje estão desse tamanho É muito importante 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 Obrigado.